Eita, o que é essa linha? Eita, eu ganhei um livro Vou ter um monte de livro Sei lá que livro eu peguei Perdi minha arinha Eu tenho bola de neve e arco Não tenho flecha É, você aqui, oi, 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 oi Minha mani parou Tá com pouca vida? Tenho flecha pro seu aqui, ó Apaga tudo aí É, 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 é Ele tá por aqui, ele tá por aqui O capeta tá aqui Cadê o capeta? É esse, John? Eita, eu vou atirar Eita Eita Vou embora É que tem um cara que é fantasma Aí vai soltando partículas Eu acho que você vê ele Aí você tem que matar ele, entendeu? Aí eu buguei no bloco Vixe, ele tava aqui Vixe, ele tava aqui Deu, John Deu, John Eita Tá aqui, ele tá aqui Ele matou meu amigo Não Amigo Ah, não posso pegar nada dele Você morreu? Vixe Nossa, acertei nele Vou cagar Ficar aqui escondido Ficar aqui escondido Ficar aqui escondido Não Meio que ele assustou Tá aqui Ficar aqui escondido Não Eu não sei o que eu tô fazendo Mas, cara Ai 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 Posso que eu fosse Posso que eu fosse ffa Ah morri Não acredito Sério Tá, vai lá Também